Eu sou a Caroline e eu sou dentista. Bom, minha vida antes de fazer o seminário de inteligência emocional era basicamente reclamar. Eu já acordava cansada, acordava sem vontade de ir pro trabalho, não tinha vontade de conversar com as pessoas, eu chegava de mau humor, de cara fechada, eu não tinha vontade de fazer exercício físico. No meu trabalho eu praticamente achava que ser dentista era muito difícil, que não tinha como ganhar dinheiro, que as pessoas não me respeitavam, os pacientes não respeitavam mais a profissão. Eu tinha poucos amigos, posso dizer que aproveitei muito pouco de uma das épocas mais importantes da minha vida, que foi a faculdade, que eu podia ter me dedicado mais, aproveitado, me relacionado com mais pessoas. Eu não tinha um convívio social muito bom, praticamente não saía e não conversava. Minha vontade era só voltar pra casa e dormir. Sentia muito cansaço, muito sono. Eu não tinha metas nenhuma e não tinha propósito pra seguir uma vida melhor. Eu só tinha vontade de melhorar, de ter mais dinheiro, de ter coisas novas pra fazer, de ter uma vida melhor, mas eu nunca busquei planos, nunca tive metas pra ir atrás. Me vitimizava demais, sempre tava doente, sempre com dor de cabeça, sempre com algum problema. e autorresponsabilidade nenhuma. Sempre arranjava uma desculpa pra minha vida tá ruim, injustificar e arranjar culpados, e nunca era eu. O que me levou a fazer o seminário de inteligência emocional? Na verdade, ele chegou através do meu namorado, que a mãe dele fez, e ele veio me convidar pra fazer. Ele falou, você quer fazer? Eu falei, meu, vamos, porque já tava num momento que eu sabia que eu precisava mudar, mas não sabia como. Então a gente foi, e realmente foi uma experiência incrível. Foi um susto ter chegado lá e visto tudo aquilo que eu não fazia ideia que eu podia ter. A transformação, principalmente, foi interna. Eu posso dizer que o meu emocional mudou drasticamente. Eu sou outra pessoa. Eu acordo já com vontade de levantar, eu vou trabalhar, eu converso com as pessoas, eu conheci muita gente, eu ganhei um emprego novo, que na verdade foi dado, assim, nas minhas mãos, porque eu nem estava procurando. Isso fez com que o meu salário aumentasse. No outro lugar que eu trabalhava, eu conheci muitas pessoas novas, fiz novos amigos, converso muito mais, tenho mais vontade de trabalhar, respeito muito mais meus pacientes, tenho mais vontade de atendê-los cada vez melhor. e a minha profissão, hoje em dia, eu posso dizer que é isso mesmo que eu quero, que é isso que eu gosto e que é isso que eu vou ser pro resto da minha vida. Os resultados, praticamente todas as áreas da minha vida melhoraram muito. Meu convívio com os amigos, com a minha família, com o namorado. O meu trabalho mudou 100%, eu ganho mais. Conheci novas pessoas, novas oportunidades. Não falava em público de jeito nenhum. Hoje em dia eu tenho apresentações no meu curso de especialização, que eu consigo falar com todo mundo. E, principalmente, ter vontade de acordar, de respirar, e ser grata por tudo que acontece na minha vida. Hoje eu sou autorresponsável, e eu tenho objetivos e metas. Minha vontade de ganhar o curso de coaching é justamente pra conseguir evoluir a minha profissão, mostrar pros outros profissionais que a odontologia, ela é muito mais do que isso, e poder evoluir todo esse nosso trabalho e evoluir como ser humano. Obrigada, sou muito grata por ter conhecido o curso, de ter conhecido o polose, e gratidão, muita gratidão. Até mais! Obrigada, sou muito grata por ter conhecido. Obrigada, sou muito grata por ter conhecido. Obrigada, sou muito grata por ter conhecido.